Olha como ficou essa cesta na bandeja nova. A gente trouxe de campus justamente pra isso, né filha? Tava em campus e eu falei, ah não, essa bandeja de madeira com pezinho pra Bela tomar o café da manhã de aniversário tá incrível! Olha que linda, gente. Eu vou deixar o arroba deles porque merece. Mas antes eu tive que segurar, né, mamãe, antes do meu aniversário de 5 anos. Tem que ficar segurando, olha aí agora, de boa. Vê se aparece alguma coisa pra sua irmã. Aparece alguma coisa pra sua irmã? Ai, você gosta? Sim. Mamãe, por que tá falando? Não foi analisar, se não era veneno, se vai esquecer que essa mulher tá me envenenando. Deixa eu ver se é bom. Aí, ó. Obrigada, irmã. Eu vou deixar aqui igual quando eu comei, eu deixo bebê. Sim, você sempre gostou de ela tá me envenenando. Mamãe, eu achei que era macarrão você fez. Macarrão. Macarrão. Hum, 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 hum. E aqui é escrito Bela, 6 anos. Não, vou falar Bela, 3 anos. Esse já faz tempo, esse já faz tempo. Já tamo nos 6, mulher. Bela, 3 anos que ela quebrou o... O que eu chamo? Cadê? Ai, depois dessa manhã, cheia de coisas, ó. A sexta tá toda aqui. Que beleza. Ó, uma zona, uma zona, uma zona. Aí, as duas tomaram banho de banheira juntas. E o que aconteceu? Na hora de ir pra escola. Ó lá. Ó lá. Velhinha, já você vai dar uma bebidinha? A outra tá aqui embaixo, ó. Tem uma pessoa aqui. Tem um ser humano aqui, ó. Agora eu vou levar a Bela pra escola e vou tocar a vida. Pronto. Bora pra escola. Aqui algumas coisas da festa. E o look que eu falei. Já vou deixar tudo no bichete. Vou me trocar lá. Deixa eu ver. Mostra pra galera do canal o seu look. Seu look de aniversário. Cadê? Ah, pessoal, olha a meia nova de campos. Que lindo que ficou. Se vocês gostaram desse look, deixem uma bandeirinha do Canadá aqui nos comentários. Que a Bela vai ver depois quantas tem. Oi, tudo bem, pessoal? Muito bem, galera. Eu vou pra escola agora. E por enquanto a minha mãe, ela vai ver a festa, arrumar. E... Oi, mãe, o que eu vou fazer? Oi, gente, tudo bem? Quantos anos você tem? E eu tenho seis. E vocês? E eu tenho seis. E vocês? Eu tenho seis. E eu tenho seis. E eu tenho seis. Bora? Bora. Olha lá. Carro grande. Ajudando a gente nas coisas da festa. Sim. O braçal do domingo acordou. Bora pra escola. Sim. Depois eu te busco pra você. Eu vou me escutar no velho. Aí dentro. Hum. Gente, eu já resolvi tanta coisa hoje. São uma da tarde ainda. Mas eu vou gravar mais pra vocês, né? Eu tava vendo as outras festas da Bela. Que eu tenho gravado aqui essa preparação da festa, né? Infelizmente, eu tivemos dois anos de pausa atrás da pandemia. Mas as outras que eu tenho, é sempre assim. Eu vou mostrando passo a passo no carro, na correria. Então, esse eu já não tava gravando. Eu falei, não. Eu vou aparecer aqui pra gravar. Porque depois eu gosto de ver como é que foi tudo, né? Meu, acordei com um monte de problema. Assim, de coisas que não iam chegar. E graças a Deus acabaram dando certo. Eu comprei umas... Uns porta-pipoca, assim, sabe? Pra criança que pediu de lembrancinha. Que vinha lá do Recife. Que aí, pelo que eu fiz... Olha, o estande é uma bonita aqui em São Paulo. Mas pelo que eu fiz sabendo, No Recife tá mó temporal. Aí, ontem não conseguiu vir. E eu vim de avião, né? Não conseguiu. Hoje, não vai ter saído sete da manhã também. Não conseguiu por causa do temporal. Meu, eles conseguiram embarcar agora. Uma da tarde do Recife pra São Paulo. São três horas, né? Então. Aí, tá vindo agora. Vai chegar, tipo, seis da tarde aqui. Vai demorar pra chegar. Mas eu resolvi. O vestido ainda não chegou. Exportadora. Na roupa da Bela. A da Bela e a da Blaz, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu tô indo. Eu tô com o carro todo carregado de coisas que tem que produzir. Mas eu vou fazer diferente esse ano. Eu vou... Já vou. Agora. Já vou me arrumar. Já vou ficar com o cabelo e maquiagem pronta. Porque eu sempre deixo isso pra última hora. Acaba sendo ruim pra mim. Então, agora eu vou ficar eu pronta. E aí, eu vou vendo as coisas da vida. Eu tô chegando aqui no Fast Escova. Então, agora que eu amo. Já vou me arrumar. Entrar agora na rua que vai ser a do buffet. Vamos ver. Tão dizendo que a festa da Bela vai parar a rua. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Uau. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Cheguei. Cheguei. Ai, não acredito que você chegou. Calma, eu quero te mostrar tudo com calma. 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 Você tá pronta pra ver essa festa? Tô calma. Você tá calma? Tô calma. Vamos trocar aqui que você vai entrar e vai ver sua festa. Mas você tá pronta? Tô. Você viu a sua foto lá fora? Sim. O que você achou? Legal. Incrível. Sim. Então, vamos trocar. Entra aqui. Entra lá. Ô, Amanda. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A gente já voltei! A gente já voltei! Rádio, gente! A gente já voltei! A gente já voltei! Nica, tem a maté! E aí, tem que te cheio! E aí! É pique, é pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! A! C! P! Terra! 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 Meu querido, eu sou da Bela Faz W! 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 Bela! Bela do céu! Eu achei um saco de presente! Olha isso! Preparem-se para o estado do elevador! Eu sou da Bela Faz W! 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 Legenda Adriana Zanotto